Foi agora? Não. Foi? Acho que não tá isso aqui não, hein? Vai mais, Anibus. Anibus, coragem. Deixa passar pela garganta. Foi. Eu acho que isso aqui não é gazelle. É, tem que ser gazelle, senão não é taça. Será que não estaria frituando, Anibus? Engole tudo. Pra gente ter certeza, garanti. Foi agora? E aí, beleza? Fala mais. Ai meu Deus. Já foi, né? Foi.